Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É muito tempo que eu não apareço por aqui, né? Isso não é novidade. Então, eu quero começar o vídeo como sempre falando pra vocês, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, não faça exercício em casa sozinho, sem auxílio de um profissional, pessoal, tá? O meu canal, ele é voltado não apenas para as pessoas que praticam já pilates, como pessoas que dão aula, né? Pessoas que são instrutores de pilates. Então, se você está em casa sentindo algum tipo de dor, não pegue esse exercício e faça em casa sozinho, por favor, tá? Eu sempre falo isso nos meus vídeos, mas ainda assim percebo, recebo algumas mensagens dizendo o que estão fazendo em casa sozinho. Não façam isso. Se está com algum tipo de dor, procure um médico, vá ao médico, pegue o diagnóstico, leve ao fisioterapeuta responsável pra aí sim você começar a fazer alguma coisa com auxílio de um profissional, tá bom? Bem, hoje eu fiz o que é isso, mas é um vídeo mais... é... é um vídeo mais diferente, né? Um vídeo mais... é extrovertido, digamos assim. E eu separei alguns exercícios das famosas, das atrizes aí que praticam pilates, que não são poucas. Eu fiz uma seleção desses exercícios pra gente fazer junto. Vamos lá? Vamos ao primeiro exercício, o exercício com a Jennifer Aniston. Um exercício bem tradicional do pilates, já fiz algumas vezes aqui no canal, mas exige força, né? Então, não é toda aluna que consegue fazer. Ele trabalha braço e a parte lateral do abdômen, os oblíquos. Vamos agora ao exercício com a Natália Rodrigues, um exercício que já passei várias vezes pra vocês aqui no canal. Ela tá com os pés apoiados, mas eu quis mostrar algumas variações pra vocês, pra poder intensificar um pouquinho mais o exercício. Porque aí você trabalha o abdômen, o hipisoso, um pouquinho de quadríceps. E agora eu vou mostrar o exercício tradicional que é feito com os pés apoiados. Agora vamos ao exercício com a Angélica. A Angélica vive falando sobre pilates, né? É um exercício suspenso no Cadillac. E ele trabalha não apenas consciência corporal, como o abdômen, braço, parte posterior da perna e também a mobilidade da coluna, né? As alunas ficam doidas querendo fazer esses exercícios que ficam durados, né? Que dão cabalhota, mas tem que ir com calma. Agora com a Paloma Bernardi, vocês vão perceber que eu já inclinei meu tronco, porque eu acho esse exercício bem perigoso pra lombar. Tá vendo que ela tá bem mais retinha, né? E eu gosto de inclinar. E eu mostrei três variações pra vocês. Agora eu trabalhei bumbum. Agora eu vou trabalhar com alongamento de ilipsoas e quadríceps. Tá vendo? E sempre eu levo o tronco junto pra frente, justamente pra não sobrecarregar a região lombar. Então, tomem cuidado com isso. Agora o alongamento, né? Com a perna esticada. Agora um exercício com a Glenda. Um exercício que muita gente gosta. É um exercício fácil, tranquilo. Eu mostrei três variações pra vocês. Primeiramente, o básico, que vai trabalhar a parte posterior da perna. Apenas abaixar e levantar a perna. Agora, abrindo, trabalhando o alongamento dos abdutores e o fortalecimento dos adutores. Então, trabalha duas musculaturas ao mesmo tempo. Quando você abre, alonga. E quando você fecha, vai fortalecendo os adutores. E também com a elevação do quadril. Que fica um pouquinho mais difícil, senão é todo mundo que faz, né? Mas é tranquilo. Se você trabalhar com a sua aluna ou seu aluno com calma, vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Porque já trabalha abdômen, né? Pra suspensão, olha. É bem legal. Agora, um exercício com a Cris Flores. Esse vai trabalhar, né? Costas e braço. Exercício bem tradicional do Pilates também. Bem gostoso, mas não é muito fácil, tá? Tem que ter um pouquinho de força no braço, por mais que você coloque o peso mínimo. Agora, com a elegância das atrizes, que é a Luisa Brunet, né? Esse exercício também é bem tranquilo. Ele trabalha a parte de alongamento de coluna e região posterior de perna. Feito no reforme. Bem gostoso de fazer, bem tranquilo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um vídeo mais solto, mais relax, né? Entrei no banco de imagens do Google, coloquei lá. Vamos ver o que essas atrizes estão fazendo. Coloquei Pilates famosas. Pá! Apareceram essas imagens pra mim, né? São atrizes que a gente sempre vê aí falando que faz Pilates, né? É claro que tem algumas imagens que você olha no Google e você pensa assim... O que é que você tá fazendo, querido? De tênis. É pose pra foto. Né? Tem algumas que são pra foto, né? Claro, né? Por sinal, tá muito bonita essa foto, mas são poses pra foto. Mas eu selecionei algumas que eu achei interessante passar aqui pra vocês. Eu espero verdadeiramente que vocês tenham gostado. Tá bom? Então, tomando sempre cuidado, pessoal. Claro que quem não tem aparelho em casa, né? Não vai conseguir fazer. Mas foram sugestões, porque às vezes nós recebemos alunos, né? Ai, que exercício? Que exercício que a Bruna Marquezinha tá fazendo? Então, que exercício era aquele que a Bruna Marquezinha tava fazendo? Então, também vale a pena, também é válido, né? A gente correr atrás desses exercícios, né? Ver o que elas tão fazendo. Porque as meninas gostam, né? As pessoas que frequentam o estúdio, elas gostam de saber, né? Qual que tá sendo o meio de pilates das atletas. Tá bom, pessoal? Hoje, no caso pra vocês, ontem, porque esse vídeo tá aí no ar um dia depois. Eu coloquei lá no Instagram. É, tá? É, delineagem, delineagem, tá? Esnogueira, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Eu coloquei no Instagram sugestões, pra que vocês me dessem sugestões de vídeo, tá, pessoal? É claro que, como eu sempre falo, não peçam, por gentileza, patologia pra vídeo, tá, gente? Não pede, que eu não vou fazer, porque tá dando confusão. Tem pessoas que têm dor aí. Eu vou fazer esse exercício pra melhorar em casa. E não, isso não dá certo. Então, assim, eu tô aqui pra ajudar no que for preciso, com dica, com ideia de exercício, tá? Mas vamos deixar de lado um pouquinho o caso de patologia, porque realmente é uma área de risco e eu não quero prejudicar ninguém. Tá bom, meus amores? Tava com saudade de vocês, tá bom? Eu vou voltar mais vezes, eu prometo. Beijo do coração.